Vem se agir no meu coração, vem dançar, vem dançar, pro meu povo ar. Vem se agir no meu coração, vem dançar, vem dançar, pro meu povo ar. No palco, a senhora já mais completa do Festival de Paredes, é tudo garantido. Vejam, que coisa mais linda que acabou de chegar, pele amar de princesa. Vejam, a alma tem o mar, te chamando a pensar, sim e do meu amor. Verino a ver por nós fino aotzem diz a famílias, você fica ao coração, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar. O meu coração vai se apaixonar por você O meu coração vai se apaixonar Vem se a linha do meu coração Vem dançar, vem dançar O meu coração vai se apaixonar